Fala, pessoal, tudo bem? Professor Reinaldo Amirata aqui mais uma vez, trazendo hoje duas questões aí da Banca Vunesp, tá? Essas duas questões envolvem o conceito de equação de primeiro grau. Duas questões bem tranquilas que você vai tentar fazer agora com aquela minha sugestão, né? Dá um pause, dá uma olhada na descrição desse vídeo aqui que vai estar o enunciado dessas duas. Óbvio que o primeiro já está aí em cima, mas também tem a segunda questão. Então dá uma olhada aqui na descrição, tenta resolver, aí depois sim você vem aqui conferir o gabarito comigo. Tudo bem, pessoal? Então vai nessa que eu vou começar essas questões agora. Olá, pessoal. Iniciando a leitura aqui da primeira, está dizendo o seguinte, ó. Um programa de rádio destina, de seu tempo de duração, a metade para o noticiário, a terça parte para a programação musical e 10 minutos para a propaganda. O tempo total de duração desse programa é... Bom, então, olha só, não sei o tempo total, né? A perguntinha que está tendo aí pra gente. Então vou colocar aqui, ó, tempo total igual a X minutos, tá? Então o tempo total do programa que eu vou querer descobrir, né? Que eu preciso descobrir, eu estou chamando de X minutos. Aí ele diz o seguinte, ó, a metade para o noticiário. Então a metade desse tempo aqui é o noticiário. Vou escrever aqui, ó, noticiário, aqui, ó, ele consome metade de X. Então ele consome X sobre 2, tá? Tem que ficar claro isso daí. O que consome também a programação, ó? A terça parte é para a programação musical. Então, ó, programação musical... Eu vou escrever só a música aqui, tá? Música consome X sobre 3. Por que X sobre 3? Porque é terça parte, beleza? E também tem 10 minutos aqui para a propaganda. Então eu vou escrever aqui também, ó, propaganda vai consumir 10 minutos. Então tá aqui 10 minutinhos. Beleza, pessoal? Agora preste atenção no seguinte. Se eu só tenho apenas essas três programações, noticiário, música e a propaganda, se eu somar tudo isso daqui, tem que dar o tempo total do programa. Olha só, vou até separar aqui para a gente não confundir nada. Se eu somar todo esse tempo aqui, ó, o tempo destinado ao noticiário, o tempo destinado à música e o tempo destinado à propaganda, tem que dar o tempo total de duração do programa, que são os X minutos. E é isso que eu vou fazer aqui agora. Vou pegar o X sobre 2, que é o tempo destinado ao noticiário, vou somar com o X sobre 3, que é o tempo destinado à música, e vou somar com aqueles 10 minutinhos ali, que é o tempo destinado à propaganda. Tudo isso daqui tem que dar a duração total do programa, que é X minutos. E agora eu preciso resolver essa equação de primeiro grau envolvendo frações. E sempre que eu tenho uma equação de primeiro grau envolvendo frações, é bem conveniente que eu complete tudo que não é fração com 1 aqui embaixo, ó. Coloque denominadores iguais a 1. E agora eu vou tirar o MMC entre esses valores. O MMC é entre 2 e 3. E o MMC entre 2 e 3 é 6, né, já que 2 e 3 são números primos. Então, ó, MMC entre números primos é o produto entre eles. Logo, 2 e 3 vai dar 6. Eu vou pegar o MMC, que é 6, e vou dividir por todos esses denominadores aqui. Então eu tenho aqui, ó, 6 dividido por 2, eu tenho 3. Eu tenho 6 dividido por 3, eu tenho 2. 6 dividido por 1 dá 6. 6 dividido por 1 dá 6. Jogo tudo lá pra cima agora multiplicando. 3 vezes X, 3X. Mais 2 vezes X, 2X. Mais 6 vezes 10, 60. É igual a 6 vezes X, 6X. Beleza? Então aqui, ó, 3X mais 2X, eu tenho um total de 5X. Mais 60 é igual a 6X. Vou pegar o 5X, que tá no lado esquerdo, vou jogar ele pro lado direito da igualdade. Então o 60, ele permanece aqui. E do lado direito da igualdade, já tinha o 6X, agora recebe o menos 5X. Já que ele foi pro outro lado, ele vai com a operação inversa. Estava somando, agora vem subtraindo. Então o 60 vai ser igual a 6X menos 5X, 5X, que vai dar X. Logo, o X, que é o tempo de duração do programa aí, são 60 minutos. E 60 minutos também é conhecido o quê? Como uma hora, né, pessoal? Então, ó, 60 minutos, uma hora, temos aqui o nosso gabarito letra B. Se não entendeu, deixa qualquer tipo de dúvida aqui nos comentários, que eu vou responder a todo mundo. Deixa também sugestões de próximas questões pra gente fazer. Beleza, pessoal? Mas não vai embora não, que tem a próxima questão de hoje. Antes disso, se tá gostando, já deixa um like aí que vai ajudar bastante. A segunda questão aqui da Vunéspede é o seguinte, ó. Um operário ganha R$12,00 por dia quando utiliza o Vale Refeição e R$15,00 quando não o utiliza. Em um mês de 30 dias, em que recebeu R$393,00, ele utilizou o Vale Refeição por um período de dias igual a... Bom, então é o seguinte, ó. Vamos supor que tem alguns dias, né, que ele vai usar o Vale, outros dias não vai usar. Então, eu vou colocar aqui, ó. É... Usa o Vale. Aí o tempo que ele usa o Vale, eu vou chamar de X dias, tá? Uso o Vale durante X dias. E não uso o Vale. Vou botar aqui, ó. Não usa. Se ele tá dizendo aqui que o mês de 30 dias, se ele usou o Vale durante X dias, ele não usou o Vale durante 30 menos X dias. Tá? Vou até colocar entre parênteses aqui, pra escrever, né, perdão, a palavra dias aqui do lado. Tá? Então, isso daí tem que ficar claro pra gente. Ele usa o Vale durante quanto tempo? Tô supondo X dias. Logo, ele não usa o Vale durante 30 menos X dias. Se você tem dúvida nisso daqui, chuta um valor. Vamos supor que ele usa o Vale durante 10 dias. Então, se o mês tem 30 dias, ele não usa o Vale durante 20 dias. Como é que eu fiz isso? Ah, intuitivamente, se ele usa 10 dias aqui, eu já subtraí na minha cabeça. 30 menos 10 daria 20. Isso daí tem que ficar bem claro aí pra gente. Tudo bem, pessoal? Então, vamos montar essa nossa equação, que é isso que importa aí pra que a gente consiga resolver essa questão. Olha aqui. Ele ganha 12 reais por dia quando utiliza o Vale. Ele tá utilizando o Vale aí na minha suposição durante X dias, então ele ganha 12 vezes X, não é isso? 12 vezes a quantidade de dias que ele utilizou o Vale. Mais, mais o que agora? A quantidade de dias que ele não utiliza o Vale, multiplicado por 15, tá? Então, eu coloco aqui, ó, mais 15 vezes 30 menos X. Isso daí vai dar o total de dinheiro que ele recebeu, que o probleminha diz aí pra gente que é 393 reais. Tudo bem, pessoal? Poderia ser feito também por sistema de equações de primeiro grau, sem problema algum, tá? Como eu já resolvi essa questão aí há muito tempo, por sistema de equações, agora eu tô fazendo direto por uma única equação de primeiro grau, que é o tema do vídeo de hoje, tá legal? Então, vamos lá, ó. Pra resolver essa equação de primeiro grau aqui, a primeira coisa a ser feita é eliminar esses parênteses. E eu elimino parênteses aplicando a propriedade distributiva, tá? Então, eu vou multiplicar o 15 pelo 30, depois o 15 pelo menos X. Vou repetir aqui o 12X, que por hora eu não vou mexer nele, né? E aqui dentro, ó, 15 vezes 30 vai dar 450. 15 vezes menos X vai dar menos 15X. Tudo isso é igual a 393. Resolvendo isso daqui, ó, X pra um lado, o número pro outro. Eu vou deixar o X do lado esquerdo mesmo. 12X menos 15X vai dar um total de menos 3X. Do lado direito, já tinha o 393, e agora vai receber o menos 450. Quando você efetuar essa continha aqui, ó, menos 3X vai ser igual a menos 57. Tá legal? Se eu tenho menos desse lado, menos também do outro, eu já posso ignorar. Se não quiser ignorar, a gente vai fazer a continha com ele mesmo, ó. Menos 57 vai permanecer, e o menos 3 que estava multiplicando, agora ele vai descer dividindo. Então, eu tenho aqui, ó, menos 3. Menos com menos vai dar mais, logo, o X é igual a 57 dividido por 3, que vai dar 19. Ou seja, ele utilizou o vale-refeição por um período de dias igual a 19. Tudo bem, pessoal? Então, é o seguinte, ó, se você ficou aqui até esse ponto aqui do vídeo, e não for inscrito, eu acho que eu já mereço a sua inscrição e o seu likezinho também. Se tem alguma dúvida, deixa nos comentários que eu respondo a todo mundo. Aqui na descrição do vídeo, também tem o canal do Telegram. Entra lá, clica e vem tirar suas dúvidas diretamente comigo. No mais, um abraço do professor Reinaldo Amirato.